E aí galera, aqui quem falou o Victor, vídeo de hoje trazendo pra vocês comprando a nova garagem de nossa, eu não sei quanto vai ser, mas vamos lá, dinheiro e serviços, lançou hoje, pra quem não sabe, a DLC com esses negócios, garagem personalizada, garagem de eclipse, vamos lá. Será que tem outras? Não, acho que só tem essa, então beleza, vamos lá, selecionar interior, vamos selecionar o tipo de interior. Cara, os dois são bonitos, né cara? Deixa eu ver industrial, qual que é a diferença? Ah cara, vou deixar o preto, né? Tá, mas é só isso que tem que mudar? Só isso que tem que mudar? Nossa, achei bem, bem pouca, né? Estava muito mais. Vou pegar uma MK2, vamos ver como é que é a garagem. Ah, uma coisa que eu queria falar pra vocês, eu não sei se tá com todo mundo, mas no meu PC, tem hora que o GTA online, ele simplesmente fecha. do nada, cara, não é problema do meu PC, cara, porque todos os outros jogos que eu tô jogando, inclusive o Red Dead Redemption 2, jogos até mais pesados que o GTA, não tá dando problema. Eu entro no GTA online, tipo, dá dois segundos e fecho o game, saca? Eu não tô entendendo o que tá acontecendo isso. Onde será que é essa? É da Eclipse Towers? Ela tá comprado já, né? Ah, deve ser esse aqui, ó. Vamos ver. A localização é aqui? Tá bom, vamos chegar. Lugarzinho mais sem graça, hein? Por fora, pelo menos, né? Talvez por dentro tem alguma coisa interessante. Não, lugar errado, pessoal. Vou fazer um corte, vou chegar lá e já volto. Pronto, pessoal, cheguei a essa localização da garagem. Até que é bonita, porque se encontrar a parte daquele negócio lá, que não estava muito mais chique aqui, né? Perto da Eclipse Towers. Vamos chegar aqui. 50 garagens. Não, 50 vagas. Ó, tem 5 níveis de subsolo. Vamos ver como é que é por dentro. É, galera. Pra quem é muito fã de carro, que tem uma coleção muito grande, eu, pessoalmente, já cansei de comprar carro, né? É, assim, né, pessoal? Essa foi a nova propriedade pra vocês comprarem. Eu acho também que o GTA Online... A verdade é que o GTA VI tinha que vir, né? Porque não tem muito mais conteúdo pra lançar pra vocês aqui no jogo. Ó, tem como abrir aqui. Tem uma mini cozinha, dá pra pegar lanche. Deixa eu ver se dá pra fazer... Ah, que legal! Pelo menos esse aqui é bom, ó. Se você tiver faltando algum lanche pra você completar, você pode comprar por aqui. Tem umas coisas bonitas aqui, dá uma televisão. Então, basicamente, é isso, né, pessoal? Essa é a nova garagem. Espero que vocês tenham gostado. Com certeza, todos os 5 níveis dela vão ser idênticos. Vou até mostrar pra vocês aqui. É pra você transitar. Vamos lá. Nível 2. Vai ser igual também. Vamos lá. Cada nível vai ter 10 espaços pra você colocar carros. É, é isso. Eu, basicamente, não gosto de spawnar em lugares assim. Eu gosto de spawnar lá na minha agência, que é o Arcadius, que eu gosto muito mais de lá. Que, inclusive, lá tem uma garagem de 60 carros. Exatamente. Vocês acham que essa aqui é a maior garagem? Inocente, né? Verdade, não. A garagem do... Do escritório executivo. Com até 60 vagas. Então, pessoal, deixa o seu like, sua inscrição. E apoia o conteúdo do canal. E até o próximo vídeo, pessoal. Falou! E apoia o conteúdo do canal. 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 Obrigado.